Agora eu preciso fazer uma homenagem, gente. São 70 anos de vida de um dos maiores músicos do nosso Brasil, que aos 6 anos de idade, gente, trocou, inclusive, os brinquedos por um instrumento musical. E aos 15, já tinha seu próprio trio elétrico. Estamos falando dele. Aqui, aqui na 3, vem comigo, o percussor da guitarra baiana, Armandil Macedo, que recebe hoje o título de doutor honoris causas da Universidade Federal da Bahia. O músico, inclusive, que é uma referência para os seus amigos. Eu queria te convidar agora, Armandil, para acompanhar com a gente esse VT, que é uma homenagem da TVE a você. Fechado? Opa! Vamos conferir? Vamos! Roda o VT. Maravilha! A guitarra é, talvez, o mais celebrado instrumento musical da nossa contemporaneidade. E com grandes nomes que se consagraram com ela. Temos o Jimi Hendrix, sem dúvida. Temos, na cena do blues, o Eric Clapton. Aqui no Brasil, temos alguns grandes guitarristas, o Pepeu Gomes. A gente é bem servido de instrumentista, né? Isso aí, de guitarra, esses guitar heroes, como a gente chama, tem muitos, muito bons, né? Mas todos eles sofreriam para aprender a tocar a versão em miniatura. A nossa guitarra baiana é um instrumento quase que exclusivo de Armandinho Macedo. Todos nós somos influenciados e temos Armandinho como referência, né? Sorte nossa ter uma referência dessa. E ter um músico desse que late aqui pertinho da gente. A história do Carnaval na Bahia e de Armandinho, o caminho desde o nascimento desse Macedo extraordinário. Desde pequeno, nós quatro, a gente vem acompanhando, né? Participando, vendo todo esse desenvolvimento dele, desde meu pai. Seis, sete anos de idade, já vivia lá em casa, atrás do instrumento de meu pai, né? Contra a vontade de minha mãe, que dizia, mas esse menino tem que estudar. E com 15 anos, ele levantou o Teatro Municipal do Rio de Janeiro no programa A Grande Chance de Flávio Cavalcante. O Teatro Municipal aplaudindo o candidato de Salvador, Armando Costa Macedo. Me lembro, quando ele pegava o bando do Link e ia para o banheiro, aí a gente protestava, né? Porque era duas, três horas dentro do banheiro. Ele aproveitava a acústica e o sossego. Depois veio a cor do som que ele fundou, essa banda, que revolucionou a música de jovens no final dos anos sete. E quando eu o conheci, foi em 1975, nós viemos gravar com o Moraes Moreira, ele veio convidar do Dário, o Dário falou comigo, o Moraes gostou da ideia. Gravamos o primeiro disco do Moraes solo e fizemos a nossa banda, a cor do som, viajando, ficando junto, tanto tempo, tantos discos, até que, hoje em dia, a gente se encontra ainda para fazer shows e sempre é maravilhoso, é como se fosse lá no começo, sabe? E agora ele está recebendo o título de doutor, um nome de causa. Nada melhor do que o tempo para que a justiça seja feita. O antes reprovado pela Escola de Música da Ufiba vai receber, na semana em que completa 70 anos de vida, o título de doutor honoris causa, dado pela Universidade Federal da Bahia. Também pudera. Você já viu alguém conseguir fazer a guitarra falar com o público? A homenagem, feita pela Ufiba, é recebida com alegria por amigos e familiares. Esse gênio baiano que leva a nossa música para o mundo da forma mais bonita, mais responsável, mais digna. Armandinho, eu queria dizer para você e dizer para todos que todas as homenagens, todos os títulos, você é merecedor. Porque ele é genial. Armando, é uma escola. Um beijo no coração para você, meu irmão. Parabéns, mestre Armando. Tamo junto. E dará melhor do que alguns de seus amigos e fãs prestarem uma sonora homenagem a um dos maiores ícones da música brasileira. Ali meu coração Faz a minha vida variar Tá na luz que passa pelo ar Tem que respeitar 70 anos, nosso doutor, honoris causa, o nosso mestre da música baiana. Gostou da homenagem, Armandinho? Rapaz, vocês... Foi para mim emocionar mesmo, viu? Eu não esperava. Obrigado, viu? Obrigado, Raoni. Obrigado, Cátia. Obrigado, a galera da produção. Poxa, que coisa bonita, né? Rever esses momentos. Tanta história. Até a grande chance rolou aqui, né? E esses amigos maravilhosos, Alexandre Leão, Peixe, Luiz Caldas, Paulinho Boca. Poxa vida, obrigado, viu? Obrigado a vocês todos. Que marido. Que 70 anos, bom, rapaz. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo isso. E vem cá, Armandinho. Quando você se lembra da primeira vez que você subiu ao palco, desse primeiro momento, inclusive, também no trio elétrico. E hoje, né? Vai subir, inclusive, hoje, lá na UFBA, no Salão Nobre da Retoria da UFBA, para receber esse prêmio e também vai se apresentar. O que é que mudou daquele primeiro Armandinho, né? Que subia ao palco, que era curioso, que estava se apresentando, como a gente viu naquele festival no Rio de Janeiro, para os dias de hoje, né? Quase, o quê? 60 anos depois? Olha, o que mudou é que eu não falava nada. Hoje, até discurso eu vou fazer hoje lá na Retoria. Ah, que massa. Então, a gente aprende a falar, né? Eu acho que esse foi o lado mais. Porque tocar, eu, desde 10 anos de idade, que meu pai fez aquele trio mirim, que eu saía tocando no Carnaval, começa a minha história, essa paixão, não é? Por trio elétrico, que eu, desde pequenininho, que eu choro, quero ir. Então, é, mas o que mudou é isso, né? Eu aprendi a falar. Embora já falava através da música, né? Que também era sensacional. E botava o povo para se comunicar também com a guitarrinha. Não é? E é através da música, realmente. E essa sempre foi a minha fala, a minha comunicação maior. Até no exterior, né? Porque eu tenho viajado muito, né, para fora. Já estou voltando agora no final de junho. Então, a minha língua, meu idioma é a música. É a música, é a linguagem universal. E é com ela que eu falo no Japão, na Rússia, na Alemanha, em todo canto que eu vou.